A Lenda do Boto Amazônia, a maior floresta de mata fechada do mundo Há quem diga que a Amazônia é o pulmão do mundo Mas cientificamente o pulmão do mundo são os oceanos Que tem os plactos Aqui temos o Rio Amazonas O maior rio em volume de água do mundo E nessas águas turvas temos o Boto É uma lenda A Lenda do Boto cor de rosa A Lenda do Boto é uma lenda de origem indígena Que faz parte do folclore brasileiro Ela surge na região amazônica no norte do país Reza a lenda que o Boto cor de rosa Animal inteligente e semelhante ao golfinho Que vive nas águas amazônicas Se transforma num jovem belo e elegante Na noite de lua cheia Normalmente ele aparece nas festividades de junho Nas comemorações dos santos populares Santo Antônio, São José e São Pedro As chamadas festas juninas Vem vestido de branco e com um grande chapéu A fim de esconder o buraquinho que ele tem no alto da cabeça Para respirar e para esconder o nariz com tudo Que se mantém após a sua transformação Dono de um estilo comunicativo Galã e conquistador O Boto escolhe a moça solteira mais bonita da festa E a leva para o fundo do rio Lá a engravida e depois a abandona Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Onde está morando? Nem muito longe Nem muito perto E conta não Se eu te disser, eu não acreditarás É macaco Na manhã seguinte Ele se transforma em Boto novamente Por esse motivo A lenda do Boto é utilizada muitas das vezes Para justificar uma gravidez fora do casamento Ademais, costuma-se dizer que a criança é filha do Boto Quando é filho de pai desconhecido Curiosidades sobre a lenda do Boto Uma maneira de confirmar se os homens presentes na festa Não são o Boto É retirado o seu chapéu Afim de atestarem a identidades Na cultura popular Amazônia Acredita-se que a pessoa que comia a carne de Boto Ficará louca e feitiçada Se gostou deste conteúdo Se inscreve no canal E deixe o seu like para fortalecer Oh revoar galera Até a próxima Amazônia 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 Amazônia